Luan Guilherme de Jesus Vieira, nascido em São José do Rio Preto, São Paulo, em 27 de março de 1993. Hoje vamos conhecer a história desse jogador humilde que virou o rei da América. Com 27 anos apenas, Luan já é campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, da Recopa Sul-Americana 2018, bicampeão gaúcho, campeão dos Jogos Olímpicos de 2016 e do Torneio Internacional de Toulon 2014. E tem títulos individuais como Revelação do Campeonato Gaúcho 2014, Bola Prata nos anos de 2015 e 2017, Prêmio do Crack do Brasileirão 2015, Crack da Libertadores da América 2017, Melhor Jogador da América também 2017. Prêmio Brasil Olímpico 2017 como Futebolista do Ano e também foi artilheiro na Recopa Sul-Americana. Recopa Gaúcha de 2019. O Magrelo Luan, então, estava na praça quando Allan, feliz da vida, apareceu com 600 reais do salário recém-recebido e o Nimin também estava por lá, mas só tinha 10 reais no bolso e sugeriu a Allan. Allan olhou para o Magrelo, olhou para Nimin, olhou para o Magrelo de novo e respondeu, Aceito. A praça silenciou em expectativa. Chinelos foram posicionados no chão, simulando o Trax. O Magrelo ficou de um lado, Nimin, o nome é Bruno, mas todo mundo chama de Nimin, ficou do outro. E Allan, do lado de fora, tinha o coração saltando boca a fora. Era o salário dele, todinho, dependendo das pernas de um Magrelo de 17 anos. E contra só 10 reais, a aposta era um disparate, uma insanidade, aquilo não fazia o menor sentido. Minutos depois, Allan manteria 600 reais no bolso e aproveitaria outros 10. Ganhos de um desolado Nimin, para dividir o espetinho com o Magrelo. Conhecido por aí como Luan Guilherme de Jesus, ou Luan. Camisa 7 do Grêmio em 2017. Principal craque do time. Luan vinha se destacando há anos. Começou jogando na escola, com 9 anos, passou a integrar um grupo de um projeto social chamado Missão Resgate. Mantido com doações, jogava salão e principalmente campo. E um espaço à beira de trilhos, onde três de carga passam bufando a cada punhado de minutos. Ali ganhou uma camiseta com o nome do projeto. E de tanto usá-la, recebeu um apelido, Missão. Os amigos mais próximos o chamam assim até hoje. Naquela época, Luan já mostrava qualidades hoje vistas nos jogos do Corinthians, por onde está jogando atualmente. Habilidade rara, grande capacidade de movimentação, frieza na frente do gol. Ele adorava os treinos com bola, mas não as atividades físicas. Ia para o projeto de bicicleta, muitas vezes com algum amigo pendurado. A turma costumava viajar para fazer jogos na região. E precisava se virar. Em uma partida na cidade de Monte Aprazível, Luan conseguiu carona para ir, mas não tinha como voltar. O jeito era se amontoar no Corsa do treinador, Alex Rocha, já lotado. Só que não cabia mais ninguém. E aí surgiu uma ideia, o porta-malas. Luan, o mais franzino, foi o escolhido. Viajou 40 quilômetros preso na mala do carro, sendo zoado pelos colegas. A promessa era que seria o primeiro a ser deixado em casa. Mas Alex fez o contrário. Primeiro largou todos os meninos e só depois levou Luan. E ainda fez questão de passar por uns buracos. Explica-se. Ele tem um tique nervoso. E Luan era quem mais imitava o três jeito do professor. Alex estava dando troco no garoto. Eu só ouvia os ossos batendo lá atrás, brinca o treinador. Com Luan, o time do projeto conseguia encarar de frente equipes com muito mais dinheiro e estrutura. Testemunhas dos primeiros passos do jogador, quando instigadas a lembrar jogos em que ele se destacou na infância e adolescência, citam partidas diversas, justamente porque ele se destacava em jogos variados. Era quase sempre o melhor em campo. Uma das partidas mais lembradas foi contra o Corinthians, no campo da base em Itaquera, onde hoje fica o estádio. Quando Luan tinha 13 anos, ao chegar lá, os garotos ficaram impressionados com o tamanho dos rivais. Eram muito maiores. Mas o time do Missão, comandado por Luan, foi para cima e arrancou um empate por 2x2. Aquele jogo foi marcante para Luan, também por uma questão sentimental. Ele é corintiano desde a infância. No ano passado, então, em 2016, se tornou conhecido uma foto que ele aparece com uma camisa do Corinthians, comemorando o título do Mundial de 2012. Cinco anos depois, pelo Grêmio, ele não estará na torcida. Ele estará em campo. Hoje em dia, os amigos de Luan dizem que ele não era um torcedor fanático. Mas não é o que indica uma foto, 3x4, de seu histórico escolar. Nela, ele veste a camisa do Corinthians. É interessante observar os registros escolares de Luan. Já na primeira série, com 6 anos, há uma indicação do futuro dele. Criança participante gosta de brincadeira de bola, escreve a professora na parte dedicada às aulas de educação física. Conforme vão passando os anos, vão piorando as notas do garoto nas outras disciplinas. E também as faltas. Mas na parte esportiva, era quase sempre nota 10. E a assiduidade era bem mais alta. O aluno completaria o ensino médio com aprovação e conselho. Recebeu a ajuda dos professores. E na escola, entre amigos e entre treinadores, Luan era visto como um menino simples, tímido e humilde. As pessoas gostavam dele. Tinham particular carinho, porque conhecia sua história de vida. Uma história que o levou a desistir do futebol. Luan tinha 5 anos quando seu pai morreu. João Marcos Freitas Vieira. Foi vitimado por um acidente de moto. A criação do menino coube a mãe, empregada doméstica, e a avó. E ele tem um irmão. É certo que o Luan teve uma vida de privações, mas é difícil mensurar o tamanho das dificuldades. Mesmo com os amigos mais próximos, ele sempre falou muito pouco sobre sua vida familiar. As pessoas sabem o básico. Que perdeu o pai, que foi criado pela mãe, Márcia Cristina de Jesus. A quem ele orientou que não concedesse entrevista. Hoje, ela vive em um condomínio de alta classe em Rio Preto. Em uma casa presenteada pelo filho. O futebol mudou a vida da família. Mas faltou muito pouco para ser tudo diferente. Adolescente, Luan deixou o projeto Missão e foi jogar futsal no centro esportivo Eldorado. Defendeu um time chamado Toque de Bola, mantido pela prefeitura. E ganhava apenas 200 reais por mês. Em quadra, seu talento ficou ainda mais gritante. Era quase impossível marcá-lo. A habilidade combinava com a escassez de espaços da quadra. Luan ganhou ainda mais fama na região, complementada com atuações por um time de várzea chamado Juventus. Otanabi, clube da região que se tornaria famoso por contratar veteranos como Túlio Maravilha e Cabanhas, atentou-se à qualidade do garoto. E foi o primeiro a profissionalizá-lo. Em 2012, Luan disputou a 4ª Divisão Paulista. Formou o ataque com Túlio. Começou na reserva, foi ganhando espaço e fez dois gols na competição. Nas rodadas 8 e 9, em derrotas para Votoporanguense e Fernandópolis. No fim do ano, Luan foi cedido por empréstimo para o América de Rio Preto. A ideia era prepará-lo para a disputa da Copa São Paulo de 2013, mas ele ficou sem receber salários. E no começo da semana da estreia na competição, desistiu de jogar. Luan com Ademir, amigo e ex-treinador, conselho decisivo para o futuro. Era uma segunda-feira e Luan foi procurar Ademir, Corrêa, seu treinador na quadra, que na época comandava o Rio Preto Futsal. Disse que queria voltar a jogar salão. Ademir parou o treino que estava começando a comandar, puxou o garoto de lado e disse provavelmente as palavras mais importantes que o Luan já escutou na vida. Rapaz, você tem noção do que é uma Copa São Paulo? Você está na tua casa e tem um mês para mudar de vida. Três jogos para mudar a direção da tua vida e da tua família. Olha onde você mora, de onde somos. Tem time grande na chave. Vai lá. Se não der certo, trago você para cá. O time grande mencionado por Ademir era o Flamengo. E Luan, quase cinco anos depois, é extremamente grato a Ademir. Ele retomou os treinamentos e foi jogar a Copa São Paulo e arrebentou. Vitória de 1 a 0 sobre o Santos do Amapá. É do Tanabi, está aqui no Catão do Vence, está emprestado para o América. Como está a situação? Então, era do Tanabi, sou do Tanabi, tem contrato. E aqui eu estou emprestado para o América. Tinha pensado até em parar, ano passado agora, depois que eu saí do Tanabi, tinha pensado, mas agora o meu objetivo principal é voltar a jogar futebol, que é o que eu gosto de fazer. No segundo contra o Nuião Rodonópolis, fez quatro gols em goleada de 6 a 0. Atacante Luan é destaque do América de Rio Preto na Copinha, era o que noticiava. Aquele jogo foi como mágica. Naquela partida, esteve o momento mais definidor do futuro de Luan. É como se ele, de repente, despertasse para a ideia de ser jogador de futebol. Meses antes, ao ser procurado por um empresário que queria oferecê-lo ao Mirassol, deu um número de telefone errado. Não queria papo. Não dá para acreditar em como as coisas aconteceram com o Luan. A gente nem sabia que ele estava no América de Rio Preto. Fomos assistir o primeiro jogo da Copa São Paulo e vimos de relance. Ué, aquele não é o Luan? Nossa, está jogando muito. Lembra o amigo Lucas Camacho. E ainda restava o jogo contra o Flamengo. E Luan foi destaque mais uma vez. Marcou um dos gols no empate por 2x2. E ajudou a eliminar o clube carioca. Luan fecharia, então, sua participação na Copinha com mais um gol na etapa seguinte na derrota de 2x1 para o Juventude. Naquele momento, já era observado por alguns dos principais clubes brasileiros. O que levou o Luan a desistir do futebol por algumas horas foi a necessidade de dinheiro. No futsal, ele ganhava ajuda de custo. Não por acaso, também fez bicos fora do esporte. Trabalhou em uma loja de rodas e ficou meio período em uma marcenaria. O desempenho na Copinha alavancou o Luan para o futebol. O empresário Dimas Macedo comprou um jogador do Tanabi por 160 mil reais. Que foram divididos entre Luan, 40 mil reais para ele, e Tanabi, 60 mil reais. E a América de Rio Preto ficou com 60 mil. E o colocou, então, no Catanduvense, clube que presidia. Mas Luan mal jogou pelo time de Catanduva e logo foi comprado pelo Grêmio. E poderia ter ido para o maior rival tricolor. O Inter negociou a contratação de Luan e chegou a ficar perto de contratá-lo. Flamengo e Bahia também mostraram interesse. Mas o Grêmio levou a melhor por montar um pacote. Além de Luan, pegou o Cairon, meio atacante, e Guilherme Rato, o volante. Luan, então, chegou ao CT de Eldorado do Sul, casa da base gremista, em 2013. Passou meses sem ter grandes chances. Amigos temeram que ele decidisse voltar para o Rio Preto. Mas, em 2014, já começava o Campeonato Gaúcho com o time B, responsável pelas primeiras rodadas. Sua estreia, então, foi em derrota, de 1 a 0 para o Zequinha, ou São José, no gramado sintético do Paço da Areia, que chegou a bater 60 graus nos termômetros. Naquele time, estavam Jackson Foma e Matheus Biteco, sobrevivente e vítima do acidente da Chapecoense, dois anos depois. Apesar da decepção inicial, Luan não deixaria mais o elenco profissional. Em 2015, se consolidou, firmou-se como titular, fez 10 gols no Brasileirão, foi eleito para a seleção do campeonato. Com o sucesso, veio a cobrança. No começo do ano seguinte, após o começo ruim no Gauchão e na Libertadores, torcedores arremessaram pipocas no carro do jogador. Luan entrava no redemoinho de cobranças de uma torcida ferida por uma década e meia sem taças. Valia para Luan o mesmo que valia para todos os jogadores. Era preciso conquistar um título relevante. E ele veio, com a Copa do Brasil, já com Renato Portaluppi, emblema histórico da camisa 7 tricolor no comando do time. Luan comemorou, vestindo uma camiseta da Chapecoense com o nome de Biteco. Meses antes, Luan vivera seu momento mais especial, a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio. Titular na reta final, foi decisivo para o título. Bateu o penúltimo pênalti na decisão contra a Alemanha, e o último foi de Neymar. Amigos de infância de Luan viram a calquista de perto. Ele bancou uma van e passagens para a turma ir a alguns jogos, inclusive a final do Rio. Eles retribuíram com faixas de apoio. Encerrada a Olimpíada, Luan e Neymar continuaram próximos, e Arthur, volante do Grêmio, foi testemunha disso. Ao ser convocado por Tite, ele foi procurar o colega de time para pegar dicas sobre o ambiente na seleção. Acabou ganhando mais do que isso. O Luan foi um dos primeiros jogadores com quem falei quando subi para os profissionais. Ele me deu os parabéns, disse que tinha me acompanhado na copinha, que eu tinha ido muito bem. Quando fui para a seleção, pedi para ele. Pô, como é lá? Como funciona? Ele é muito amigo do Neymar, e aí já ligou para o Neymar e disse, ó, dá moral para o moleque. O Luan é um amigão, só tenho coisas boas para falar dele, disse o Arthur. Em 2017, o Grêmio vence a Libertadores. Luan, destaque, ganha títulos como o melhor jogador da América, como o craque da Libertadores, explode e vira ídolo do imortal tricolor. Já no Mundial, o Luan esteve um pouco apagado, não jogou conforme estava durante a temporada. Foi muito criticado. E dali em diante, só começaram as inúmeras críticas que iria receber ainda pelos torcedores gremistas. 2018 e 2019. Esses dois anos marcaram a decadência de Luan, onde ele foi para o banco de reservas. Não conseguia mais se consolidar no time titular. Estava cotado para ir para algum outro time. não tinha mais clima para jogar no Grêmio. Então, no final de 2019, Luan acerta com o Corinthians, onde chegou muito ovacionado. Estreou fazendo golaço, a torcida o idolatrando, porém, ninguém esperava que aquele brilho no início de 2020 se apagasse novamente. O futebol de Luan se escondeu. Luan tem sido criticado hoje pela torcida do Corinthians. E já uma parte da torcida do Grêmio ainda pede a sua volta. Luan é um jogador espetacular, diferenciado e temos certeza que essa fase ruim irá passar, seja jogando no Corinthians, no Grêmio ou em outro clube que o abraçar. Como todas as histórias de amor verdadeiras, a nossa vai morrer com a gente. Não vai ser no tamanho da minha gratidão. pelo nosso pequeno infinito me deu uma eternidade dentro dos dias numerados e por isso eu sou eu sou eternamente grata. Eu te amo tanto mesmo. se vocês gostaram desse vídeo gurizada deixa o like e se inscreve no canal para não perder os outros vídeos que eu vou estar fazendo. Beleza? Mano, é muito importante que vocês se inscrevam e deixem o like e também me segue lá nas redes sociais o Instagram é marlonntg vamos que vamos que em breve eu trago mais vídeos aí para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!